Você está cansado de lutar para controlar seus níveis de açúcar no sangue? A diabetes pode ser desafiadora e impactar sua qualidade de vida. Mas e se houvesse uma maneira natural e deliciosa de ajudar a gerenciar sua condição? Apresentamos o e-book com receitas naturais para o controle da diabetes, chás e sucos para uma vida saudável, criado pelo renomado nutricionista Dr. Marcos Silva. Olá, eu sou o Dr. Marcos Silva. Com mais de 20 anos de experiência em nutrição funcional, desenvolvi este e-book para ajudar você a controlar sua diabetes de forma natural e eficaz, utilizando ingredientes acessíveis e repletos de benefícios para a saúde. Neste e-book, você encontrará uma variedade de receitas de chás e sucos, todos especialmente formulados para ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue. Cada receita vem com instruções claras e detalhadas, além de informações sobre os benefícios específicos de cada ingrediente. Eu sempre tive dificuldade em controlar minha diabetes, mas as receitas deste e-book tornaram tudo mais fácil e agradável. Meus níveis de açúcar no sangue estão mais estáveis do que nunca. Adorei as receitas. São fáceis de fazer e realmente funcionam. Além disso, o e-book me deu uma nova perspectiva sobre alimentação saudável. Os benefícios não param por aí. Este e-book também oferece dicas práticas sobre alimentação equilibrada, a importância da atividade física e como manter a motivação para um estilo de vida saudável. Eu entendo que mudar hábitos pode ser desafiador, mas este e-book é projetado para ser seu guia prático e motivador. Com as receitas e dicas certas, você pode transformar sua saúde de maneira simples e saborosa. Adquira agora o e-book com receitas naturais para o controle da diabetes e comece sua jornada para uma vida mais saudável e equilibrada. Experimente o poder da natureza no controle da diabetes. Não perca essa oportunidade. Clique no link abaixo e comece hoje mesmo a transformar sua saúde.